Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PK-XD E como vocês sabem, chegaram muitas novidades aqui no jogo Vou mostrar pra vocês agora os 3 novos pets evoluídos até o nível 5 E vamos ver se eles tem alguma habilidade especial Afinal de contas, eles são pets dos administradores É, a gente tem que concordar que o Flickr, apesar de malvadão, ele é um admin, né? Então agora vamos ver se eles tem algum poder especial evoluído até o nível 5 Bora nessa! Bom, vamos abrir aqui o inventário dos pets Vamos procurar aqui até o finalzão E agora vamos encontrar, olha só que belezura, todo mundo esperando para evoluir Começando então do que eu menos gostei pro que eu mais gostei Pra ver se tem alguma surpresa final no Pegasus Trovão Começando pela espécie 4 Lembrando que não é que eu não gostei, é que ele só não é o meu preferido, tá? Porque eu gostei bastante dele Eu achei ele muito legal, um pet bem diferente do que a gente tá acostumado aqui no PKXD Basicamente porque ele não é fofo Ele é muito radical e ele é muito legal também Eu gostei do fato dele ter vários olhos e dele ser assim bem diferentão Então agora bora evoluir a espécie 004 Pet no Flickr Vamos nessa e olha só o tamanho dessa criatura Literalmente uma criatura, né? A gente vem aqui, ele vai tá bugadão Ainda não tá tipo pra montaria porque tem um bug de ter que sair e entrar no servidor Então depois que eu evoluir todos eles eu faço eu bug sair e entrar no servidor Vocês já entenderam, né? Bora nessa então para o próximo que será este daqui O pet... Cadê? Aqui ó Mantícora Felina! Aê! Que é o petzão do Ninda Olha só que bonitinho, ele era bem pequenininho, parecia um ursinho E agora ele vai crescer Tcharam! Olha o tamanho disso! Que da hora! Cara, esse capacete aqui ficou muito legal Ficou demais, eu achei que ele ficou muito top Olha isso! Cara, que pet legal! Agora a gente clica nele E ele ainda não é montaria Por causa de um bug que acontece no PKXD Pets que chegam ao nível 5 Você transforma em montaria Tem que sair e entrar no jogo de novo pra ele virar montaria Tá, tá, mas tudo bem, daqui a pouco eu faço isso Então agora vamos pegar o último Que está bem A, 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 a Que! Pegas os trovão! Olha só que belezura! Pequetuxa ele já tava fofo E agora vamos evoluir E ele vai ficar giga gigantesco Tá até bugado aqui atrás Que troço preto é esse aqui? Pô, eu não sei Parecia uma corneta ali do lado Mas eu acho que era bug mesmo Olha isso! Olha esse capacete Que na verdade é uma máscara Tem esse protetor aqui no peitoral também É um pet de armadura! Basicamente um pet de armadura Vamos fazer um carinhozinho nele Nossa, ele soltou uma fumaça Foi pão não, né? Foi uma fumaça, né? Oxe, misericórdia Olha isso! Parece que tá com escapamento com problema Ô, gás carbônico na atmosfera, meu amigo! Que que fumaça preta é essa? Caramba! Bom, vamos dizer que são cúmulos nimbos, né? São as nuvens que vão fazer chover Por isso que elas tão assim, cinzentas, tá? Isso daqui não é poluição, galera Não é poluição! Isso daqui são nuvens carregadas Porque vai cair um temporal, tá bom? Tá bom, tá bom? Agora que tá todo mundo sabendo Vou entrar e sair aqui do jogo Quer dizer, vou sair e entrar no jogo Pra passar esse bug E conseguir montar nos novos pets Pronto, galera! Já voltei aqui para o PK-XD E agora sim vamos montar No nosso Pegasus Trovão Montaria Nossa, que lindo! Tá, eu desapareci Mas isso não importa Porque o Pegasus ficou lindão Aqui na tela gigantesco Olha isso, galera! Que demais! Então está aqui Pegasus Montaria Top das Galáxias Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Que é esse Pegasus Que vem que passa Soltando fumaça Mentira! É formando nuvens de chuva, tá bom? Olha que lindão! Cara, amei demais Amei demais Vamos agora testar o próximo Que será Vamos fazer o caminho contrário agora Vamos testar o do Ninda Pera aí Nossa, ele ocupa a tela inteira Aqui de tão gigante, né? Cadê você, pet do Ninda? Mantico na felina A que? Peguei Aqui Agora vamos clicar Para andar Top demais! Ele é menor Dá pra perceber, né? Que ó Ele é grande também Mas ele é um tiquinho menor Eu acho que porque As asas do Pegasus São maiores Essas daqui são asas mais fininhas, né? Mas cara, sério Eu amei demais também Tá muito top Muito bonito Eu achei esse pet muito legal E ele me lembra um ursinho, galera Não um gatinho Parece mais um ursinho Eu acho que por causa desse pelinho aqui embaixo A orelha ser redondinha Normalmente gatinho tem orelha mais pontudinha Mas tá muito fofo Amei demais Amei demais também Então aqui testamos o novo pet do Ninda também E agora vamos testar a criatura Criatura 004 Cadê você? Criatura Pera que eu fui pro lugar errado aqui Criatura lá no final da página Corre, corre, corre Criatura Eita Olha a criatura aí, gente Gente, vamos montar na criatura É, a criatura é um tiquinho menor Também porque não tem asas Daí dá essa impressão mesmo O Pegasus é o maior pet dessa atualização A criatura não tem asa A cauda dela é um pouco menor Então parece que ela é bem menor mesmo Mas também é muito top, tá? Olha isso Super legal Com esses olhos meio doidos assim E ele tem um efeito que é tipo como se fosse Sei lá Como se fosse do arquivo Do arquivo XD mesmo, né? Tem esses pixels aí Que ficam correndo atrás dele E ele vai soltando esses pixels Por onde ele passa Gostei demais também da criatura Quer dizer, da espécie 004 Agora escreva aí embaixo nos comentários Qual foi o seu pet preferido Dessa atualização E por que foi o Pegasus Não, zoeira, gente Pode falar qual foi o seu pet preferido, tá? Não quero influenciar não Mas eu sei que vocês vão dizer que é o Pegasus Não, brincadeira, gente Pode falar qual foi o seu preferido Mas eu amei o Pegasus E se você gostou desse vídeo então Já deixa seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E tchau E tchau